Música Fala corredores, tudo bem? Vamos então fazer uma passagem sobre os treinos de fevereiro para a Maratona do Rio Maratona só não Maratona, meia e o desafio Cidade Maravilhosa Hoje vim fazer um treininho, hoje é domingo Um treininho aqui no meu quintal, Alpacabana Na Avenida Atlântica que está fechada, como todos os domingos e feriados ela fica, vira uma rua de lazer Mas, no dia da prova, tanto no sábado da meia, quanto no domingo da maratona Exclusivamente para os corredores Então, se você ainda não começou a treinar, está naquela preguiça Pega aí, dá uma olhadinha nesse visual aqui atrás Que eu estou passando Que é onde você vai passar E se você já treinou, já recorreu a prova Sabe muito bem onde eu estou agora, né Eu estou aqui próximo A um dos pontos mais emblemáticos da prova Que é próximo ao quilômetro 38 da prova Já já aqui eu vou ter que entrar na ciclovia Vou entrar agora Que é a entrada da Princesa Isabel E aqui você começa já a agradecer Porque veio lá de trás pensando Meu Deus, tenho tudo isso aqui para poder fazer Aqui é mais ou menos o 38 da maratona E mais ou menos o 17 da meia Vou mostrar aqui para vocês É a divisa da praia de Copacabana Com a praia do Leme Ó, saca só Quando você vir esse prédio Lá o túnel E aqui toda a extensão de Copacabana Bem Fevereiro foi um mês atípico Já seria Porque é um mês mais curto Como só 28 dias E teve carnaval E eu tive um outro problema também Então fevereiro foi muito aquém Do que eu tinha programado Eu não, né Meu treinador O Vinícius Magalhães Vini Que hoje não vou estar presente no vídeo A equipe Fox Mas fevereiro Eu não cheguei nem a 100 quilômetros Para vocês terem ideia Mesmo Na primeira semana Fazendo uma meia maratona Que foi a meia das praias Aliás Abraço para a galera do Espírito Santo Guarapari Recebeu super bem lá Foi ótima a prova Mas teve o carnaval Eu treinei Mas eu viajei Então os treinos foram bem abaixo Do que estavam programados Fiz alguns treinos lá curtos E no dia que a gente ia fazer um treino longo Choveu muito E não dava Não dava Choveu demais E aí morreu Perdeu Perdeu Logo depois Do carnaval Eu consegui fazer um treino aqui Longo Já de 18 Subi na vista chinesa Mas na semana seguinte Que foi Há duas semanas atrás Logo depois desse treino Eu peguei um resfriado fortíssimo E eu fiquei uma semana zero Zero quilômetro Corri nada Ainda tive Três dias de febre Depois evolui para uma tosse E foi muito ruim E só nessa semana que passou agora É que meus treinos voltaram A bater a planilha direitinho Hoje estou fazendo um treino de 6K Vou fazer um bate e volta até a pé do Leme Estou me acompanhando aqui E ontem Eu fiz um treino de 21 Foi até uma cachoeira muito bonita Subindo a vista chinesa Mas O que eu vi no Strava Ontem É que já tem muita gente também Mais ou menos a mesma passada Fazendo 18 20 E agora meu amigo Minha amiga também Teremos muitos corredores e corredoras Na prova Como é que está o seu treino Está fazendo Já encaixou Está passando da hora Já chegamos em março A partir de agora é ladeira acima Semana que vem Eu já vou fazer um Xterra Mangaratiba 21K de trilha E acredito Que não tem volta Dali é 22 24 26 E aí vem abril com muitas provas pesadas ainda Mas para você Para você que vai fazer a prova Exclusivamente Já está na hora Está fazendo O seu longão de quanto já E você que não encaixou Os seus treinos Ainda Está tempo Já está atrasado Mas é melhor do que nada Conta para a gente nos comentários Como é que andam os seus treinos Se você vai fazer a meia Vai fazer só a maratona Vai fazer o desafio também como eu Para ter o direito de usar essa camisa Essa aqui Essa aqui é de 2015 Acho que foi o último ano que teve camiseta Enfim Conta para a gente aí Se tiver alguma dúvida Manda nos comentários Eu passo para o Vini O Vini responde com o maior prazer Pode fazer aí Beleza? Vamos seguindo então Está começando mais um mês Muitos quilômetros para rodar Vamos que vamos Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Siga o corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a maratona Vai fazer o desafio A meia Para a gente poder acompanhar aqui Vai ter muita informação Sobre a prova ainda Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Para ficar bem fácil Com o carro Usa a nossa hashtag Famosa no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Para a sua foto Sai no nosso mural de foto Semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreva Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Interativos como esse Vídeo de dica Mostra de produto Como a gente sempre tem feito E ao inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que assim nossos vídeos saírem Você é notificado E assiste em primeira mão Sempre A gente de vez em quando Solta um vídeo durante a semana E aí meu amigo Sem o sininho Você não fica sabendo Beleza? Bons treinos Que comecem o mês de março E até o próximo vídeo Valeu!